O Senhor de tudo tem descompaixão, porque nada que criaste desprezais. Perdoai nossos pecados, os perdidos, a nós, Senhor, e nosso Deus, vos superdão. Perdoai nossos pecados, os perdidos, a nós, Senhor, e nosso Deus, vos superdão. Miedade, Senhor, miedade, pois em vós se abriga a minha alma, de vossas asas a sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. O Senhor de tudo tem descompaixão, porque nada que criaste desprezais. Perdoai nossos pecados, os perdidos, a nós, Senhor, e nosso Deus, vos superdão. Perdoai nossos pecados, os perdidos, a nós, Senhor, e nosso Deus, vos superdão. Lançou um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Lançou um grito ao Senhor, que me envia no céu sua ajuda, e confunda os meus opressores. Lançou um grito ao Senhor, que tudo tem descompaixão, porque nada que criaste desprezais. Perdoai nossos pecados, os perdidos, a nós, Senhor, e nosso Deus, vos superdão. Perdoai nossos pecados, os perdidos, a nós, Senhor, e nosso Deus, vos superdão. O louvar-nos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mas que as nuvens a vossa verdade. Perdoai nossos pecados, os perdidos, a nós, Senhor, e nosso Deus, vos superdão. Perdoai nossos pecados, os perdidos, a nós, Senhor, e nosso Deus, vos superdão. Perdoai nossos pecados, os perdidos, a nós, Senhor, e nosso Deus, vos superdão.